O elefante tem um novo lar no Zoo de Lisboa. O espaço aproveitou o tempo que esteve encerrado por causa da pandemia para fazer algumas alterações. Já lá vai o tempo em que uma das maiores atrações do jardim zoológico de Lisboa era os elefantes a tocarem o sino. Dessa altura até aos dias de hoje foram muitas as alterações feitas no espaço onde vive um dos maiores mamíferos da savana. Numa tentativa de aproximação da realidade, durante o tempo em que esteve fechado devido à pandemia, o Zoo fez melhorias no espaço onde estão os elefantes. Com o intuito de modificar aqui o espaço dos nossos elefantes, que é o símbolo do jardim zoológico, para lhes proporcionar ainda um maior bem-estar. E portanto, não só o espaço, porque o espaço é importante, mas também não é tudo, mas os próprios pormenores da instalação, como colocar a comida mais elevada, os próprios buracos que vemos na instalação, as cascatas, os vários tipos de sol, foram sendo colocados aqui nesta instalação, precisamente para garantir esse bem-estar, portanto, tendo neste caso o elefante. E hoje em dia, para além do elefante, conseguimos ver também outra espécie, que são as nialas, que estão aqui também nesta instalação. E portanto, passámos a ter aqui uma instalação mista. Os quatro elefantes africanos de savana que habitam no Zoo, um macho e três fêmeas ganham assim um novo habitat. Uma das maiores particularidades do novo espaço é dar a sensação de que as diferentes espécies estão todas juntas, sem barreiras. Para ser um espaço imersivo, daí o nome savana, ou seja, nós chegamos a esta instalação e ficamos apenas com animais de savana à nossa volta. Temos as girafas, os elefantes e as nialas, os hipopótamos e os leões lá ao fundo, o que nos permite ter uma visão aproximada daquilo que acontece numa savana africana. Barreiras são pensadas, quando se pensa este género de instalações, para as pessoas verem quase aqui o conceito de ecossistema, ou seja, que eles estão todos juntos no habitat, que nós queremos protegê-los todos e então daí essa questão de colocar as barreiras de forma estratégica a garantir que as pessoas veem as instalações como um todo. Mudanças que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos animais e que ajudam a preservar uma espécie que tem vindo a desaparecer. Nos últimos 50 anos, houve uma diminuição de 60% do infante africano de savana.